O João falou que sabia fazer a embaixadinha, gente Vamos ver Quase cai na casa do vizinho Atenção, não parei de gravar não, hein Até que enfim o controle de bola aí, meu filho Pô, demorou, hein Ai, não deixa esse negócio cair Joga direito Bota raça nisso, isso aí Agora eu gostei, agora ficou bonito Aí, garoto Nada como um técnico durão pra fazer o jogador jogar direito Olha lá, agora sim Record mundial Pronto, tudo gravado, João Rocha Só dá bronca que o negócio melhora Pronto Pronto E a bola não cai João Rocha é incrível, ele não parou de fazer E ficou tudo gravado Já me fez Ah, moleque E aí E aí E aí